Olá, tudo bem? E aí, como é que tá sendo a semana? Como é que foi o dia? Você já teve tempo para sonhar hoje? Você já parou alguns minutinhos para imaginar como você gostaria que fosse o seu dia, a sua semana, o seu ano? O ser humano está constantemente deixando o tempo, o passar do tempo, a idade, o final do mês, o início do mês, o final do ano, um ano em que muitas coisas não se concretizaram, o ser humano tem a constante ato de deixar com que tudo isso atrapalhe, com que tudo isso paralise. Então, para de olhar para o tempo e olha para aquilo que você tem que fazer, sonhar, colocar em prática, planejar, imaginar, visualizar aquilo que você, que é o seu sonho mesmo, imaginar os passos que você tem que fazer, aquilo que você tem que caminhar até ele, fazer uma lista, colocar prioridades no teu dia a dia para cumprir aquele sonho. É assim que as coisas acontecem. E não é preciso tempo. Os sonhos de algumas pessoas às vezes levam muito tempo, para outras pessoas acontecem mais rápido, mas não tem muito a ver com o sonho, tem mais a ver com a nossa preparação para viver esse sonho. Nós temos que ser a nossa versão, o nosso eu do futuro, que está realmente preparado para receber aquele sonho pronto, que vai saber lidar de verdade com aquele sonho. Então, que todos os dias, ao invés de ter ansiedade sobre o não acontecimento daquilo que a gente espera, que a gente consiga olhar para si mesmo, com um olhar crítico, com um olhar verdadeiro, e visualizar se nós somos mesmo a pessoa que vai receber, vai dar valor e vai conseguir administrar aquele sonho que temos, quando ele estiver pronto. Que hoje você separe alguns minutinhos para sonhar aqueles sonhos que Deus colocou no teu coração. Colocar diante dele aquilo que o teu coração sonha, a maneira como você quer que aconteça, ainda que pareça tudo muito impossível, muito distante, são esses os sonhos que acontecem, que Deus mostra, o agir dele, providenciando coisas que pareciam impensáveis, impossíveis, que nós sabemos que na nossa força nós não teríamos conseguido. Que hoje você consiga sonhar, levar esse sonho diante de Deus, apresentar a ele, conversar com ele como você gostaria que acontecesse, e esperar nele a melhor solução, a melhor resposta, o acontecimento desse sonho no tempo oportuno. Que Deus o abençoe, siga firme, siga com fé, com alegria, espere como quem sabe, quem prometeu, espere sabendo que quem prometeu não mente e não engana. Que Deus o abençoe, nos vemos no próximo vídeo.